Olá, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica de Astrologia da Bairrada TV. Começo com o signo de carneiro que tem a carta O Carro. No setor sentimental, faça uma escapada a dois e proveite-te para namorar bastante. No setor financeiro, poderá contar com algumas melhorias. Na saúde, a tendência será para ter problemas de tendões. Segue-se o signo de touro que tem a carta O As de Copas. No setor sentimental, não deixe que desconfianças estraguem o bom ambiente entre o casal. No setor financeiro, vai sentir-se mais motivado no emprego. Espalhe boa energia. Na saúde, contraria o sedentarismo. Faça caminhadas. Segue-se o signo de gêmeos que tem a carta O Deas de Espadas. No setor sentimental, não se deixe envolver pela tristeza e melancolia. Saia da sua zona de conforto. No setor financeiro, não embarque em grandes extravagâncias. Seja mais controlado. Na saúde, cuide mais da sua visão. Segue-se o signo de caranguejo que tem a carta A Lua. No setor sentimental, deve ter mais os pés no chão e tomar consciência quando as coisas não têm pernas para andar. No setor financeiro, não force nada durante esta semana. Deixa a corrente agitada passar. Na saúde, tendência para insónias. Segue-se o signo de leão que tem a carta A Temperança. No setor sentimental, você é o peão principal para que reine a compreensão no seu lar. No setor financeiro, embora não tenha muita paciência, é importante que se mantenha uma pessoa estável e confiável. Na saúde, faça um esforço para beber mais chás e tizanas. Segue-se o signo de virgem que tem a carta O Rei de Paus. No setor sentimental, indica que se está só, é a ótima oportunidade para encontrar a sua outra metade. No setor financeiro, deve ser mais espontâneo na tomada de decisões que envolvam investimentos. Na saúde, deve fazer um check-up geral. Segue-se o signo de balança que tem a carta O Mundo. Situações menos positivas no campo sentimental durante esta semana serão facilmente resolvidas. Pode respirar de alívio. No setor financeiro, todas as suas iniciativas têm a possibilidade de serem bem-sucedidas. Dê aso à sua criatividade. A saúde estará protegida e sem problemas de ordem maior. Segue-se o signo de escorpião com a carta A Força. No setor sentimental, terão de ser limadas algumas arestas para que os sentimentos surjam com mais naturalidade e sem receios infundados. No setor financeiro, haverá melhorias devido ao seu esforço e dedicação. Na saúde, evite abusos de qualquer ordem. Segue-se o signo de Sagitário com a carta Rainha de Copas. No setor sentimental, deve fazer um esforço para que de vez em quando ouça as queixas do seu par. Mostre-se sempre disponível. No setor financeiro, deve primeiro assumir os seus deveres já existentes e só depois pensar em assumir outros. Na saúde, controla o seu colesterol. Seguidamente, temos o signo de Capricórnio com a carta O Três de Ouros. No setor sentimental, deve cuidar mais de si para que se sinta bem e o seu par tenha orgulho da pessoa que tem a seu lado. No setor financeiro, prevê-se que haja um lucro extra durante este período. Na saúde, reduz-se ao consumo de estimulantes. Segue-se o signo de Aquário, que tem a carta A Morte. No setor sentimental, deve romper com o passado de uma vez por todas. Dê-se a possibilidade de ser novamente feliz. No setor financeiro, pode ser chamada a atenção por algo que não correu assim tão bem. Aceite a crítica e resolva a situação. Na saúde, trate das dores nas articulações para passar um inverno mais tranquilo. Por último, o signo de Peixes tem a carta Valete de Copas. No setor sentimental, conseguirá expressar mais claramente o que lhe vai na alma. Pequenos problemas serão ultrapassados. No setor financeiro, certos acontecimentos tendem a acontecer com maior rapidez. Seja receptivo e adapte-se às novidades. Na saúde, evite que situações de stress lhe tirem o sono. Termina as previsões desta semana com a carta Síntese, que é o julgamento. Tudo, na nossa vida, é o resultado das nossas escolhas. No nosso caminho, vamos escolhendo aquilo que plantamos. Lancemos então sementes boas para podermos ter uma terra fértil do tudo que há de melhor. Desejo a todos uma semana de alegrias e sucessos. Desejo a todos uma semana de alegrias e sucessos.